Olá, seja bem-vindo ao canal. Se você não é inscrito, se inscreva e deixe seu like. Vamos de notícia urgente. Morre nessa quarta-feira, 23 de fevereiro, a cantora Paulinha Abelha. Veja o momento em que ela já mostrava os sintomas da doença, no programa de podcast. A rua que a gente fez na Europa foi na cidade chamada Olhão. Olhão? É. Aí eu tava... é em Portugal. Eu acho que é Olhão. Então, aí eu tava cantando aqui, cara, de boa, pá, pá, pá. Aí pensar que não, o povo. Uau! Uxi, velho, será que eu me gemo, me caguei a cintura? Tá tudo certo. Tá tudo certo, que porra é, velho? Aí o produtor disse, não, é Hulk que tá aí. Só que Hulk ainda não era famoso aqui no Brasil. Só que ele já era um fenômeno em Portugal, porque ele cantou, ele tocou, o Hulk jogador, ele foi campeão de tudo lá no Porto, né? Então, assim, o povo mandou um abraço pro Hulk aqui. Um abraço pro Hulk, paraíba. Ah, achou que era tudo prazer. Cara, e ele foi escondido. Porque ele é nordestino nato, é de Campina Grande. E ele foi escondido do clube pra assistir o nosso show, que ele adora forró. Meu irmão, quando a galera viu esse cara, meu irmão. Foi uma eu folha. Eu falei, ô, o de gay de saque o mundo vai acabar agora. O cara tava estourado lá. Muito, muito. Então, são coisas que marcam, né? O que aconteceu, gente? Os caras tão rachando o bico aí. Ah, eu queria muito saber. Não é não, porque o Bel, eu acho que era pra ele. Era pra Hulk. O Bel tava todo concho rachando. E tava todo mundo gritando por ele. Não é. Não, licença, deixa eu contar. Deixa eu contar uma coisa do dedo. Você olhou? Era Hulk? Licença, deixa eu contar aqui rapidinho que eu precisei ali. Do dedinho, ó, gente. O Bel tem um negócio no dedo. Mas eu peguei pra quem? Aí ele veio. Num pé. E a banda tá em outro tempo. Como assim? Não, peraí. Cara, aí ele ia entrando pra cantar, eu peguei e fiz bem assim. Quando eu fiz assim. Ferrou ele todo. Tem um amigo meu, tem um amigo meu chamado Alberto Vermando. Mandou um abraço pra você, Alberto. Que é o compositor da música Ainda Te Amo. Aí ele chegou pra mim, ele era o diretor da Faça Nova, aquela banda que eu disse que a galera era bem pesada, né? Aí ele disse, cara, você pra mim é o melhor, é o melhor cara de tempo do mundo, velho. Não tem praia de mota, você é foda. Aí eu, coxa, esse cara é doido. O que porra é essa? Porque eu nunca vi na vida, olha, você conta com o dedo um tempo, com o pé outro e a banda ainda entra errado. Aí até hoje, porra, até hoje eu fico atrás desse tal desse tempo e não consigo achar. Então eu sou ruim em tempo pra caralho. Aí, aí eu, antes quando eu vou entrar na música, tem uma música que é contagem, eu fico aqui, ó. Tá o clique, ó, tá o clique certo aqui. O meu pé em outro tempo. O meu pé em outro tempo e a mão aqui em outro, né? Aí eu tô aqui, ó, eu me baseio muito pela mão aqui. Aí eu aqui, aí a Paulinha pegou e levantou meu dedo e... Porra, porra! Por Deus, né? Você me lasca, Paulinha. E você entrou todo errado. Porra, depois. Paulinha, você quer me enorar? Ah, mas muito da hora eles falarem isso, porque às vezes, na maioria delas, né, os cantores, eles têm muito ego. Tipo, não, eu canto pra caralho. E você falou, não, eu não era tão bom, eu fui aprendendo, né? Não era muito bom, não, eu era ruim pra caralho. Eu quis ser cantor. Eu não nasci com o dom, entendeu? Você nasceu com o dom? Com certeza. É, eu é. Se desenvolveu é porque nascemos com o dom. Eu acho que sim, eu acho. E aprender muito ainda, mas lá em casa somos cinco mulheres, quatro cantam. Nossa, mas é porque a família já era música. Não sei, eu acho que meu avô, minha mãe fala que meu avô cantava muito em baile, batucada. Eu acho que da parte do meu pai não tem ninguém. Eu acho que eu puxei minha mãe, minha mãe cantava muito na igreja. A vozinha fininha. Minhas irmãs, eu tenho uma irmã que era muito boa de acordeão, né? E isso é difícil. É, na minha família, aí pronto. Quatro mulheres. Porque eu acho que ter música na família acaba... Mas eu acho que eu tô... Vou, né? Cantava em batucada e eu acho muito vago, assim, pra... Mas você sempre quis ser cantora? Ou você queria ser outra coisa? Não, eu queria ser passista. E eu ainda vou te sambar no meu dinheiro. Mano, o que tem a ver uma coisa com a outra? Vai. Passista, dança, canta. Os dois são muito fodas, mas... Mas eu queria dançar. Desde sempre? Sempre. Dançar, dançar. O negócio é dançar, não era cantar. E olha, e quem botou na sua cabeça pra cantar? Eu vendia panela no mercado primeiro, né? Mano. Que lã dele, né? Eu vendia panela no mercado. Aí depois se vendesse discos. Numa loja de discos. Mas eu não conseguia receber meu salário. Ganhava 10%. Eu não vendia nada. Porque eu só queria dançar e ouvir música. Aí é uma banda de baile. Eu que não sei dançar. Já dansei muito. Eu não sei nem pra onde vai, não passa. Mas dancei muito, dancei. É, eu fazia parte de um grupo que a gente fazia ciclo, a gente dançava jazz. A Anaval era a minha festa favorita. São João não era. Sério? Sério. Por causa da dança? Não, porque eu não gostava do forró. Ah, mentira. Ah, mano, para. Tô falando sério. Até hoje, ó. Lá em Aracaju tem um evento chamado Precaju. Aí quando tinha a época do Precaju, ele já combinava com o Paulinha. Paulinha, segura as pontas aí que Precaju é no canto pra ninguém. Eu vou é curtir isso aí. E Paulinha cantar só. Pagava multa de 5 mil. Patrícia. Ela dizia, eu vou. Patrícia. Eu vou é curtir meu Precaju. Fazia parte de grupo. Ninguém me tira isso. Xadrez era. Xadrez era. Eu dançava pra caramba. Eu dançava jazz, né? Pop, rock pop. Eu dançava jazz. Eu falei do dedo. Jazz. Eu fazia aula na estúdio dança. O cara é fera. Mas era massa. Era massa. Esse grupo lá em Sergipe fazia o maior sucesso. Não gostava de forró. Diga aí. Rapaz, eu sou ruim de tempo. Eu nem combino. Cadê o dedo? Ele fez assim pra poder entrar na música. Eu peguei e fiz mesmo assim. Então ele fez e tá falando de sacanagem que você fez com ele. Paulinho sacanou o meu mesmo. Quem que tá a banda é o mais quieto? Quem que é o mais bagunceiro? Como que é vocês quatro? O mais bagunceiro é o meu. Aqui não tem quieto. Aqui tem sonso. Sonso. Quieto não. Quem que é o mais sonso? O sonso é o que se faz. Quem que é o mais sonso? Sonso. Quem? Olha pra mim que é a bora. Quem? Aqui não tem quieto. Aqui não tem quieto. Aqui a gente gosta de brincar, né? A gente se distrai. Aqui a gente gosta de brincar, a gente se distrai, né? O que que eu faço? Tô vendo. Mas a mais... Maravilhoso. Isso aí, isso é um docinho. Mas a mais maloqueira da banda, quem é? Cês acham? Fala a verdade. Cê olhando pro... Maloqueira? Ela é pátia, ela é maloqueira. Eu sou perdida. Aqui, olha. Paulinho olha pra todo mundo e já bota um apelido. Pior que pega. Se o cara tiver raiva aí, que pega a minha. É, mas aí que tem que pegar mesmo. Ela chamou de montanha, se ela dizia aí, a micharia já foi. Ó, deixa eu aqui mandar um abraço pros nossos fãs. Por favor, meu amor. Manda. E contar uma novidade, né? Pra vocês, em primeira mão. Tá saindo aí pra todos os fãs em calcinha preta. Uma coisa que eles nos cobram muito, né? Porque sempre que a gente lança, como a gente lançou agora uma música, uma regravação de uma música nossa. Cara, ficou muito bom, mas a gente quer algo novo, a gente quer uma música nova. Então, assim, a gente tá preparando com todo carinho pra todos os fãs, pra todo mundo que curte o trabalho do calcinha preta. O volume 30, né? Que vai ser recheado de músicas inéditas. O volume 30, que isso? Todas? Todas inéditas. Quantas? Então, pra realizar o sonho... Quantas faixas, Felipe? Dez. Dez faixas inéditas. Ó, chega, fiquei arrepiado agora. E com grandes artistas da atualidade. Exatamente. E vai sair também, nessa comemoração dos 27 anos, o DVD de Geração pra Geração. Pra Geração, né? Conta aí um pouquinho pra galera. Ó, Geração pra Geração, a gente quer pegar toda essa galera, juntar funkeiros, galera do Piseiro, sertanejo, enfim. A gente vai fazer um apanhado de ritmos, misturar tudo com calcinha preta. Os amigos, né? Os nossos amigos. Pessoas que a gente admira, que a gente adora. Vocês têm previsão de data de lançamento, alguma coisa assim? O volume 30, creio eu, que agora... Esse ano. Até o meio do ano a gente tá gravando com o Faíndice. Porque a gente... Os fãs do Calcinha Preta, eles se acostumaram com muita qualidade. Porque, pra vocês terem noção, o Calcinha Preta tem músicas que a gente gravou há 20 anos atrás. Que até hoje, quando a gente canta, como hoje à noite, como Baby Doll, que a Paulinho falou, as pessoas ficam eufólicas, né? A galera canta como se fosse uma música inédita. Então, assim, isso prova que a música, ela ficou imortal. Porque tem muita qualidade, uma música muito bem feita, muito interpretada. Muito bem interpretada. E a gente quer dar continuidade a isso. Que o volume 30 também seja um CD imortal, assim. Que daqui a 20, 30 anos o pessoal ainda canta e curta como se fosse uma música inédita. 30 volumes, Mítico. Muito. É muita coisa, né? É isso que eu ia perguntar pra você, tipo... Como é que faz pra lembrar tanta letra? Também. Às vezes a gente esquece. Eu esqueço muito, troco as... Aí joga aquele velho hábito, né? Você! E você! E eu, às vezes, o povo nem tá dizendo que me ama. Eu digo, eu que amo. Eu te amo. E a pessoa nem tá conversando. Eu faço isso aqui, coisa mais linda. A gente esqueceu de alguma coisa. E a pessoa fica... Natal pra nada. Eu tenho esse costume quando ela não vai. Eu que amo. Ó, ela não vai. Eu tomo lá em cima. A melhor você faz, né? Eu digo, faça. Pode deixar que a gente desenrola. Mas na hora do tom, no extremo, que é o... É, tem o pessoal do LED que vive disso. Tem o pessoal do som, do palco. Os hold. Tem os músicos, tem a equipe técnica. Então, pra você ter noção, num show, pra ele sair 100%, são mais de 80 pessoas trabalhando ali. Fora... Eu ia falar uma 100 pessoas. Fora os trabalhos indiretos. Os ambulantes que ganham dinheiro, que sustentam as famílias. O pessoal do bar. O pessoal do bar, o pessoal do clube. Então, assim, a gente gera muito, a gente gera muita renda, né? Pra as prefeituras, pros estados. Muitos impostos que a gente paga, imposto é uma banda séria. Então, a gente pede encarecidamente que as pessoas venham, principalmente quem pode fazer alguma coisa, né? Que são os políticos. Que eles tenham um olho voltado pra classe artística. A gente tá sofrendo. Não só, eu tô falando da classe musical, mas também os atores, né? O pessoal do circo, muita gente. Quem trabalha com aglomeração, eu acho que tudo na vida tem solução, né? A gente costuma dizer que só não tem jeito pra morte. Mas a gente também depende muito da consciência de cada um. Então, bora se vacinar. Cara, eu já tomei as duas. Eu tomei as três. Eu tô pra tomar, não tive tempo ainda, porque eu peguei essa gripe nova há um tempo atrás e falaram que pra você... Tem que esperar o mesmo. Tem que esperar pra ficar 100% pra poder tomar o reforço. Mas eu tô doido pra tomar o reforço. Gente, não morre. Vacina não mata ninguém. Então, pelo amor de Deus... Ignorância não tomar, por favor. É, ignorância não tomar. Vá... É ignorância. Vacine. Não tomar. Mas a gente sabe que hoje, se você ver os números do foco da pandemia, ali eu era totalmente a favor, realmente, de fechar. Não tinha como fazer. Diferente. Tava morrendo muita gente. Se não fecha... É, entendeu? Mas hoje, cara, eu acho que dá pra gente olhar com outros olhos. Então, por favor, políticos, tenham sensibilidade, porque a gente é pai de família. Muita gente... Ah, artista é rico. Mas não é só o artista. A gente não pode pensar só na gente. Tem muita gente que depende da gente. Mas, às vezes, é foda. É rico. É rico porque trabalha, porra. Trabalha e o mais importante. É, cara aí. E o mais importante. E aqueles que estão tocando o marzinho, aqueles que estão... E o mais importante, a gente paga imposto, entendeu? Então, não é clandestino, não. Aqui tudo no calcinha. Eu digo que as outras... Tem nada dentro da calcinha. É tudo... É amostra. É. É tudo. A gente não esconde nada. A gente aqui é tudo... A gente não esconde na cueca. A gente não esconde na calcinha também. Aqui é tudo bem feito, com seriedade. Mais uma vez, parabenizar o Diacis, nosso empresário. Tá nos assistindo. Diacis, meu boca! Tamo junto. É, meu boca. O empresário, quando eu mando uma mensagem assim, meu empresário, ele bota um bonequinho e fala assim, não, senhor. Felipe faz mídia. Fala, diga o que você quer. Esse jovem gênio que tá ali, ó. Vinte e cinco anos, já tá mais rico que nós tudinhos. Tá acabadinho pra caramba. Tá acabadinho também, né? Tá pior que eu, ele. Agora acabou. Teve gente que fez, mano, o Xande fez oito. Chegou uma hora que... É aquela do Gustavo Lima, que ele bebeu o bar todo. Diga aí. Não, eu quero que... Gustavo Lima, você me ajuda. Eu quero fazer uma... Você manda e desmanda. Eu quero fazer um desafio pra você. Eita. Tá lascado. Você vai falar agora. Eu vou sair de perto. Ei, eu quero que você fale pra Paulinha agora seu CPF e no final da entrevista você pergunta. Nossa, o foda se eu falar meu CPF aqui, a galera vai comprar a geladeira na minha CPF. Então, fala alguma coisa. Só a data do seu aniversário. A data do seu aniversário. Daqui a um ano... Você vai me marcar nos stories. Vou, diga aí a data do seu aniversário. 18 de julho de 1996. 18 de julho? Já foi. Eu já esqueci. 26 de junho. Junho. Já foi. Pronto, no final da entrevista você pergunta ela. E eu vou dizer ainda quem faz aniversário no mesmo dia que você. Gilberto Gil. Pode olhar aí. Para. Calma aí. Isso eu quero... E você? É Gilberto Gil. Não, mentira, mano. 26 de junho. Ela devia ser... Meu Deus, mano. Ah, muito... Ela nasceu... Ele nasceu em 1942, dia 26 de junho. Pega aí. 18 de junho. Você só não disse o ano, né? 90. Nasu a venta, né? Porque eu conheço... Essa mulher... Mas 18 de julho você vai achar alguém que nasceu no mesmo dia que eu? Não, aqui já tá aqui no arquivo. Confidencial. Nesse dia eu vou mandar mensagem pra você. Eu não acredito que ela mandou. A Luísa Sonza faz o meu aniversário no mesmo dia que eu. Ela... Pronto. Caraca, mas você treinou pra você se... Não, eu guardo. Agora se eu não me... Do Gilberto Gil, mano. Do nada, dia 26 de junho. Ah, Gilberto Gil. É assim. E nós fazíamos pior com ela. A gente tá esquecendo o nosso. Pegávamos uma folha com um monte de números assim, uma folha. Aí ela só fazia assim, aí. Tchau. Números que a gente inventava. Aí... Aí dava pra ela fazer assim, aí. Ela dizia assim, aí. Aí ela dizia, todos. Ela dizia todos. Ah, que isso. Agora o meu HD tá um pouco danificado. Já tá desgraçado. Já deu uma... Já deu uma... Não, eu tô vendo. Ela sabe que o dia... Paulinha nunca estudou... Nunca reprovou de ano. Prova não. Eu decorava. E era separada. Eu também não aprendia. Ela olhava... É, que decorar é diferente, né? Porque eu acho que é isso, né? Não, a gente... E você sabe o aniversário de todos eles? Todo mundo. 19 de janeiro. 11 de junho. Dia da minha irmã. Mais nova. 11 de junho. 19 de janeiro. Parabéns, ganharam. Aqui, 13 de agosto. Ela sabe tudo, Felipe. 13 de agosto é da minha prima. É do meu pai. 30. E? E... Não, mas você já tem... 5 de maio. E é 4. 4, né? 4. 4, eu chego o pé. Eu sei que dia 6, aí. Agora, assim, até de ex-integrantes. Paulinha sabe... Eu lembro mesmo. Sabe até... CPF de Silvânia, de... Não, agora é porque o HD não tá mais nessas coisas, não. Eu não sei que é isso, não, cara. É um negócio de louco, né? Não, eu tô espantado com o aniversário do Gilberto Gil. É sério. É o mais jovem. Qual é o de manhã, Betânia? Betânia, eu tô achando que é... Peraí, viu? 22... Peraí. 22 de junho. Não, 7 de agosto é Caetano. 18 de junho. 18 de junho, não. É Betânia, 18 de junho. É isso mesmo. Aí. Mano, como é que pode? Caetano é dia 7 de agosto, né? Vou ver aqui. É, pô, é. Emy, tu é de... Belém. 90, é? 90. Isso é de agosto. Lá vem, lá vem. Não, eu preciso ouvir a besteira. De 90 pra cá? 31 anos. Eu sei. Ele tá acabado, não tá acabado. Eu elogiei ele quando ele chegou aqui. Ele falou 50 frutas. Você é brother. Você é brother. Não passa. Ela passou por mim, mas deu. Você viu só? Você passou por ele no... Não, não, não. Eu tinha pedido pra você cantar cobertor. 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 Foi eu. Eu achei um cobertor. Isso é música de um cara que tá se fodendo, velho. Mas ele tava mesmo. E que nunca deixa o frio. Toma conta de mim. Eu gosto muito do homem que tá sofrendo. Ele sabe disso, mano. Amanhã largou ele e achou um cobertor e ficou feliz. É um cobertor que a gente dormiu. E se nessa música, a voz dele, você sente a dor. Você sente a... É a lágrima na voz. É, você sente o... A música é pesada. É o interessante, né? É, mano. É muito bom essas músicas. Mano, eu sinto uma dor tão grande que doido pra parar de cantar logo. Acabamos. Não, não fica assim, não. Não, pra parar de cantar... A música, né? A música. Porque é difícil? É, não. Porque é muita respiração. Ela puxa o mar. Exige muito, né? Por quê? Você é doido. Aqueles bibabos que a gente tá cantando nos quatro horas agora. Vai lá, vai lá. Passamento. Aquela parte... Não, a parte da sua parte você faz, né? Lá em cima. Ah, qual? Dessa música eu vou cantar na música. Tá cantando nas quatro horas. Ah, pegou sua música e dividiu. Foi. É alta, meu filho. Quem entrava aqui que não tinha música, a gente tinha que dividir com eles. Tem que dividir. E eu tinha sete. Nossa. Cada um canta uma palavra. Cada um é uma frase, né? Eu achei um cobertor. Mas hoje é assim. Eu achei um cobertor que me deu tanto amor e que nunca deixa o frio tomar conta de mim. De novo, é? Não. Essa parte... Eu começo... Como é que você foi embora? Sem dizer pelo menos adeus. A gente vai a guitarrinha. E foi sofrer tanto assim. Aí agora... Um coração apaixonado por você. Aí, Bel. Como é que você depois... Para dizer que está arrependida... Que foda. Não, não contem segredo. Para te esqueci. Não, não contem. Para te esqueci. Para de contar as dicas. É, por isso que a gente quando está no reality... Eu acho que esquece. 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 Esquece, viu? Esquece, essa aqui é um rearte verdadeiro mesmo. Essa aqui é uma pegadinha, viu? Eu estou fora desse negócio de pegadinha. Fica tão à vontade. Gente, eu não tomei um remédio que se manda me brilhar. Tem cerveja, vocês vão ir, hein? Tem passada, foi verdade. Vai ficar na vontade, come um ex-soba, toma uma cerveja. Tem passamento, né? Tem passamento. Levanda para ter um passamento. Tudo certo. Tudo certo. Porque vocês são massa. Obrigada mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Obrigada. Aproveita, segue eles todos. Eu sigo você. É, segue aí. Vou seguir imediatamente. Segue, a gente vai se seguir. Os Instagram deles estão todos na descrição, certo? Já segue lá para ficar sabendo de agenda de show, dos próximos lançamentos. Vai vir um volume 30 só com 10 faixas inéditas. Isso é louco, hein? DVD de geração para geração. Isso vai ser louco também, hein? De geração para geração eles vão fazer o quê no nosso DVD? O que vocês quiserem. Vocês são convidados. Para quê? Sei lá, falem alguma coisa, né? Vocês estão convidados para o DVD. Estamos muito. Já está mais que fechado. Ou vocês vão trabalhar. Vocês estão mais certos que a gente. Ou vocês vão trabalhar sem cachê. Sem cachê. Minha amizade. Vocês gostam de tomar o quê? Só de molhar o bico, eu gosto. Dá um camarote, uma cachaça para nós. Já veio. Você gosta de gin, né? Vai ter gin. Gin, gin, gosta. Gosto do que tem. A gente vai ter. O que tem? O que tem? O que tem? Com certeza. Beleza. Então é isso, gente. Sigam eles nas redes sociais. Está aí todas na descrição, certo? Eu amei. Estava ansioso por esse episódio. Também estava. Gostou místico. Gostei muito. Vocês querem falar alguma última coisa, gente? Só agradecer muito aos nossos fãs. Um beijo. Aracaju também está assistindo vocês. Manda beijo, porra. Beijo, Aracaju. Todo mundo, porra. Aracaju. Minha terra. Obrigada a todos vocês. A galera que está aqui atrás também trabalhando a todo mundo. Diasis, meu empresário lindo. Faça um pix. Um ex-maior abandonado, né? Ex-maior abandonado. Ex-maior abandonado. Então é isso, gente. Espero que realmente vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, né, Mítico? Dignidade já. Valeu, gente. Obrigado. Vocês tenham gostado. Os nossos fãs. Obrigada. Depois do programa, poucas horas depois, ela foi encaminhada ao hospital, onde ficou internada até nessa última quarta-feira, onde ela veio a falecer. Vamos orar pela família dela. Compartilhe esse vídeo. Um abraço.